oi oi pessoal estou de volta com mais uma receita maravilhosa e hoje vou preparar um delicioso pudim de maracujá e para o preparo dessa receita vou precisar dos seguintes ingredientes uma caixinha de leite condensado 200 ml de suco de leite integral 200 ml de suco de maracujá concentrado 4 ovos e para a calda do pudim vou precisar de uma xícara de açúcar e meia xícara de água fervendo e aqui a parte vou preparar uma calda para cobrir depois colocar em cima do pudim vou precisar de duas colheres de sopa de açúcar e polpa de um maracujá inteiro com semente e tudo bom então vamos ao preparo o primeiro leve somente o açúcar ao fogo até formar o caramelo claro para depois acrescentar a água fervendo meu açúcar já derreteu todo agora está na hora de acrescentar a água fervendo agora é só deixar sujar todos os gruminhos de açúcar e tudo e já vai formar a calda e aí quando ela estiver num ponto bem bem grossa assim aí tá pronto e a calda já está pronta olha o ponto dela bem grossinha e agora é só colocar na forma de pudim agora é só girar a forma até cobrir toda a forma com a calda depois da calda pronta está na hora de bater todos os ingredientes no liquidificador começando pelos ovos o suco concentrado de maracujá o leite integral e o leite condensado agora eu vou bater por aproximadamente uns dois minutinhos e volto já depois da forma caramelizada e os ingredientes batidos no liquidificador é só colocar na forma olha só que linda essa mistura bem grossa um cheiro maravilhoso tape a sua forma e se a sua forma não tiver tampa coloque papel alumínio na boca da forma e agora vou levar ao banho maria em primeiro lugar não esquecendo de acrescentar uma colher de vinagre na sua forma é para não escurecer as formas e agora colocar água fervendo que ajuda bastante no cozimento tem que ser água fervendo não pode ser água fria não meu forno já está pré aquecido por dez minutos e agora vou levar ao forno por aproximadamente uma hora a 200 graus volto já depois de uma hora de forno o pudim acabou de ficar pronto vou deixar esfriar levar à geladeira por aproximadamente umas quatro horas para depois desenformar e depois eu volto para mostrar como que ficou agora vou preparar a calda com o açúcar e a polpa do maracujá para depois colocar em cima do pudim preparar no fogo baixo até formar uma caldinha grossa a calda ficou pronta em três minutinhos no fogo baixo olha agora bem grossinha agora vou deixar esfriar para enfeitar o nosso pudim depois o pudim já está pronto está desenformado e agora vou enfeitar ele com a calda do maracujá essa calda fica mais a espessura dela de uma geleia que ela fica e uma delícia ela fica em cima do pudim dá um sabor incrível e agora vamos experimentar e chegou a melhor hora que a hora de cortar e provar e e que maravilha e Chega a se desmanchar Agora eu vou mostrar mais de pertinho Pra vocês verem como que ficou Olhem só Bem amarelinho Uma delícia Ele fica tão fofinho Aerado assim, sabe? Olhem só Que beleza Olhem por dentro como que ficou Esse pudim é demais Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse pudim Ele é simplesmente maravilhoso Quem já provou Teve a oportunidade de já ter feito E provado esse pudim Sabe do que eu estou falando Vale a pena fazer E se você gostou da receita Dê o seu like Se não é inscrito no meu canal Se inscrevam, por favor E aí não se esqueçam de ativar o sininho Um beijo da Lu Tchau Tchau